Por que será que quase ninguém fala sobre os cookies de navegador? Eles estão por toda parte na internet, mas a maioria das pessoas nem sabe o que eles fazem de verdade. Vamos desvendar esse mistério de uma vez por todas. Pense nos cookies de navegador como aqueles post-its pequenininhos que seu computador ganha dos sites. Quando você visita um site, ele deixa uma anotaçãozinha no seu navegador. Esse é o cookie! Aqui, esses cookies lembram de coisas para você, tipo seu login, o carrinho de compras ou as configurações de idioma. É como se o site guardasse seu lugar na fila, para você não ter que começar tudo de novo toda vez que visita. Mas tem mais! Alguns cookies ajudam os sites a aprender o que você gosta, para eles poderem te mostrar mais do que te interessa. É por isso que, depois de dar uma olhada em tênis, de repente você começa a ver anúncios de tênis por todo lado. Não é mágica. São os cookies trabalhando. A maioria dos cookies é segura e ajuda a deixar a navegação na web mais fácil. Mas alguns rastreiam sua atividade para publicidade. Por isso, você sempre pode limpar os cookies ou gerenciá-los nas configurações do seu navegador. Então, da próxima vez que vira um pop-up de cookie, lembre-se, os cookies são só pequenos ajudantes para a sua experiência online. Se você gostou desse guia rapidinho, deixa um like para a gente. Se inscreva para mais dicas de tecnologia descomplicadas. E não se esqueça de voltar amanhã para o nosso próximo vídeo. Até logo!